Eu tenho um pai Muitos me conhecem pelo nome Muitos me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo com Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo com Yeshua Mas conhecido com Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou a luz do fim do túnel Eu sou sobre religiosidade Eu quero intimidade Oh, oh Eu estou contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Oh, oh Na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso te formar Diga Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só chamar Não é sobre Ele Então chame por Ele Chame por Ele E se precisar É só chamar Não preciso te formar Eu sei Eu sei Pode ser de madrugada Qualquer hora Qualquer hora É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou Teu Pai É só chamar Eu sou Teu Pai Eu sou Teu Pai É só chamar Eu sou Teu Pai Vai, 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 vai Eu sou Teu Pai É só chamar Eu sou Teu Pai Eu sou Teu Pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Quer ouvir a voz de Deus? Ei! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalando Eu tô criando Tô te contando E o resto vai tentar Eu estou amando Ei! Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Quem acredita nessa palavra Dá um prato de vitória Eu tô irmão Tem dias que o dia acorda e sai Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Por quê? É assim ou não é, São Luís? Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na peleja E a calma, em si está São dias Levanta a tua voz Levanta as tuas mãos também e diga Mas eu Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior é a vitória Quem já sabe? Eu tô cuidando 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 Eu tô se envolvendo O resto é detalhe Eu vou cuidando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vou cuidar Eu tô cuidando 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 Quanto ainda esperam por esse grande dia? Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar? A sua glória Não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia A minha alma seia por esse grande dia Diga Ruas de ouro Ruas de ouro Por onde eu vou andar? A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai celebrar 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 Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E o quê? E ali nós o adoraremos Será tão lindo, aleluia 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 A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem O Espírito e a noiva dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte, levante a mão, levante a mão e diga Somos a geração Que espera a sua volta Rei da glória Somos a geração Te buscar Que busca a sua face Que busca a sua face Te adora Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Traz o avivamento E traz o avivamento E traz E traz o avivamento Quem deseja? E traz o avivamento Levante a mão, levante a mão, levante a mão e diga O encontro do arrebatamento O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia É só quem vai E ali nosso adoraremos será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nosso adoraremos será Tão lindo, aleluia Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nosso adoraremos será Tão lindo, aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai Eu vou Eu vou E ali nosso adoraremos será Tão lindo, aleluia Oh, Deus Oh, Deus O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nosso adoraremos será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nosso adoraremos será Se mora adorar Dizer Que ainda há esperança A palavra dele na mão tá vazia e está escrito Que tem esperança Para a árvore que foi cortada O Senhor está nessa noite aqui Vai regar tua raiz Você recebe essa árvore que vem do céu Pra regar você Vamos ao Senhor comigo, vai Cortaram Árvores de as unidas Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram Olha o Deus E chega alguém e diz Acabou a história Mas eu louco a Deus Mas eu Ainda vem A resposta Coisa linda E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Alguém diz Só restou A raiz de Deus A raiz de Deus Profetiza, vai A raiz de Deus A esperança Para a árvore que foi cortada A alegria vai chegar Novamente crescerá Novamente crescerá Há um cheiro nas águas E se caso envelhecerá Na terra a sua raiz Ouça o céu Aleluia Ouça bem o que Deus diz Alguém é esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai Quem recebe essa água Vai ser tão lindo Testemunho Que você Dizendo o quê? Deus me abençoe E vai para você E Deus me abençoe Mas ainda vem Que a resposta A última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou A raiz de Deus A tua mão lá em cima Para dizer Eu vou restituir Eu vou restituir Eu vou ainda A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá A alegria vai chegar E se caso envelhecerá Na terra a sua raiz Ouça o céu Levanta a tua voz Oh Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo Irá voltar Diga por quê? A água já está presente E vai Eu creio Vai ser tão lindo Deus te abençoe Vai ser lindo Eu fui uma árvore cortada Mas eu o cheiro das águas E Deus me abençoe Profetiza comigo Seu Luiz Levanta tudo Sobre a mesa onde Ele me colocou de pé Ele salvou a minha casa Toda minha família Esse todo joio E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Eu me lembrava da promessa Essa promessa Me dizia Me garantia Onde é que Deus Caridinho É fio Levantar Qual é que Deus Qual é a força Não tem Quem quer De que jeito? Eu? E as capas E as capas Eu me conheço E as capas Na terra Traz Oce o céu Levanta a tua voz Levanta a tua voz Vai dar esperança A alegria vai chegar E tudo vai ter Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai Eu fui uma árvore e contar Mas a água já está presente Viu, Deus Atenção Profetiza Eu fui uma árvore e contar Mas a água já está presente Viu, meu ministério Deus levantou Eu fui uma árvore e contar Mas o cheiro das águas Na minha saúde Na minha saúde Na minha saúde Eu fui uma árvore e contar Mas o cheiro das águas Levanta a tua alma E minha família Teu Aleluia Quem recebe a salvação A salvação de Deus Encontra longe você E a tua casa Deus abençoe a vida de Deus Deus abençoe a vida de Deus Eu me lembrava da promessa Essa promessa Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia A minha alma A minha alma É sério Por esse grande dia Diga Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai te ganhar? O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia Diga O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E o quê? E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia 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 E traz o avivamento E traz E traz o avivamento Quem deseja? E traz o avivamento Levante a mão, levante a mão e diga O encontro humano A igreja será tão lindo Aleluia Que ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo Aleluia É só quem vai E ali nosso adoraremos Será tão lindo Aleluia Aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo Aleluia Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia Aleluia Que além Aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou Eu vou Oh Deus Oh Deus O encontro do noivo Quem vai? O Senhor Eu vou 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 Aleluia O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Aleluia E ali Nosso adoraremos Será Aleluia Glória a Deus Quantos Quantos ainda esperam por esse grande dia Eu Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ei Ruas Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei Ao rei vai celebrar Está tão perto Esse dia Vou poder te abraçar Aleluia O encontro do noivo Com a igreja Será Tão lindo Aleluia Aleluia E ali nós o adoraremos Será Tão lindo Aleluia Aleluia A minha alma seia por esse grande dia Aleluia Aleluia Está tão perto Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Vou poder te abraçar Quem vai? Quem vai? O encontro do noivo Com a igreja Será Tão lindo Aleluia Aleluia Diga O encontro do noivo Com a igreja Será Tão lindo Aleluia Aleluia E ali nós o adoraremos Será Tão lindo Aleluia 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 A Bíblia diz Que o Espírito E a noiva Dizem vem O Espírito E a noiva Dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto Ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte, levante a mão, levante a mão e diga Somos a geração Que espera a sua volta Na glória Somos a geração Que busca Que espera a sua face Te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento Amor E traz o avivamento E traz o avivamento Quem deseja? E traz o avivamento Levante a mão e diga O encontro do noivo O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Aleluia O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Aleluia É só quem vai É só quem vai E ali nosso O encontro do noivo Mais uma vez Mais uma vez O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Aleluia Aleluia E ali na tua Adorarei O encontro do noivo Tão lindo Aleluia Ele vem Ele vem Eu vou Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou Eu vou Aleluia Aleluia E ali na tua Adorarei O encontro do noivo O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Aleluia E ali na tua Adorarei O encontro do noivo Tão lindo Aleluia O encontro do noivo Com a igreja será Tão lindo Aleluia E ali nós O adoraremos Será Quer ouvir a voz de Deus? Ei! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalando Eu tô cuidando Tô te contando E o resto Vai ser E eu Estou Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é vencedor? Uh! Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou Cuidar Quem acredita nessa palavra Dá um prato de vitória Tem dias que o dia acorda Angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Por quê? É assim ou não é, São Luís? Hã? Em dias de guerra Não mostra inimigo A tua fraqueza Mostra a ele Quem está contigo Na peleja E a calma Insista São dias Levanta a tua voz Levanta as tuas mãos Também diga Mas eu Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar A pressão ia aumentar Mas eu te dei uma notícia Quanto maior é a guerra Maior é a vitória Oh, quem já sabe? Eu estou cuidando Eu estou chegando Estou chegando O resto é detalhe O resto é detalhe Eu vou cuidar Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu ensinou Sem suas guerras pra brincar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu sinto tempo e nada Eu estou na retaguarda Eu estou na retaguarda Quanto maior é a guerra Maior Levanta tua mão lá em cima Lá no terceiro andar Que o teu pai quer falar contigo Nessa hora Levanta as tuas mãos E receba sua palavra Eu te trouxe até aqui Será que você se esqueceu Eu peço Declara, mãe O meu caminho é maior que o seu Então levante a cara E não vou te projetar Não risque nada do meu bem Porque eu sou fiel Declara Quem começou a volta Quem é o meu irmão No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe o seu Sua palavra não vai passar Porque nós Só quem já provou da fidelidade Declare E depois se arrepender Mas fiel é Deus Fiel é Deus Dizem que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Diga que não falha Não falha Não falha Mas fiel é Deus Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque eles Já prepara o coração Pra ver Deus Pra ver Deus Pra ver Deus Completar Que Ele começou E você vai cantar Declara comigo a sua luz Quem começou Quem começou a volta Quem começou a volta É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa o seu Sua palavra não vai, não vai Porque nós Mais fiel que um Deus Nunca ouvi Diga e chamar Só quem já aprovou Só quem já aprovou Da fidelidade de Deus Declara comigo a sua luz Quem começou a volta É fiel pra terminar O seu tempo e na sua hora É fiel Simbora adorar Dizer Que ainda há esperança A palavra dele não volta vazia E está escrito Que tem esperança Para a árvore que foi cortada O Senhor está nessa noite aqui Vai regar tua raiz Você recebe essa árvore Que vem do céu Pra regar você Vamos sair comigo, vai Cortaram A árvore que a doina Cortaram E os frutos que ela produzia Olha meu Deus E chega alguém e diz Acabou a escola Mas eu louco a Deus Mas eu louco a Deus Mas eu louco a Deus Coisa linda E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou a raiz de Deus Profetiza Profetiza, vai Que é louco a Deus A esperança Para a árvore cortada Normalmente crescerá Há um cheiro das águas E se casa envelhecer Na terra A sua raiz Ouça o céu Olha meu Deus Ouça bem o que Deus diz A irmã é esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai Quem recebe essa água Vai ser tão lindo Testemunho Que você Dizendo o que? Que Deus está presente E vai Vai ser tão lindo E Deus Minha vida é A alegria vai Mas ainda vem Que a resposta A última palavra Quem determina Ainda é Deus Alguém diz Só restou a raiz Então A tua mão lá em cima Pra dizer Eu vou restituir Eu vou restituir Eu vou Ainda a esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá A esperança A esperança E se casa E vencer Na terra A sua raiz Ouça o céu Levanta a tua voz Oh Ainda a esperança A alegria Vai chegar E tudo Irá voltar Diga porquê A água já está Tente E vai Eu creio Vai ser tão lindo Deus Testemunho Vai ser lindo Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas eu o cheiro das águas De Deus Minha vida Profetiza comigo Seu Luiz Revanta tudo Sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Ele salvou a minha casa Toda minha família Hoje todos vão E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Eu me lembrava da promessa Essa promessa Me dizia Tudo Me garantia Que a gente Cidade Sobrando o caralho e o mar Só não tem que ser De que jeito? Não tem que ser E se tarde envelheceu Na terra Diga, ouça o céu Levanta do amor Levanta do amor Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo vai chegar Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai 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 Aleluia Quem recebe a salvação A salvação de Deus encontra lá de você E a tua casa Deus abençoe a vida de Deus Eu me lembrava da promessa Eu me lembrava da promessa Essa promessa me dizia Me garantia Deus abençoe a paz que A ACO 13 H15 14 Es 11